Oi, meus amores. Vamos para o nosso último dia de aula desta semana, nosso quarto dia de aula. Vamos ficar em pé e sempre temos que cantar nossas musiquinhas para ficar divertido, né? Vamos cantar nossa música das Boas-Vindas? Vamos lá? Boa noite, amiguinho, como vai? A sua alegria nos atrai. Faremos o possível, parecemos bons amigos. Boa noite, amiguinho, como vai? Boa noite, família, como vai? A sua alegria nos atrai. Faremos o possível, parecemos bons amigos. Boa noite, família, como vai? Vamos agora cantar a musiquinha do Sapo não lava o pé. Vamos lá? O Sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé Porque não quer mais que chulé E o maternal lava? O maternal não lava o pé Não lava porque não quer Eles moram lá na lagoa Não lava o pé Porque não quer mais que chulé E Tia Gleice lava? Tia Gleice não lava o pé Não lava porque não quer Ela mora lá na lagoa Não lava o pé Porque não quer mais que chulé Mas a gente lava o pé Não é só uma brincadeirinha, não é? Vamos agora cantar a música da janelinha Como é a música da janelinha? Vamos filmar nossos braços A janelinha fecha Quando está chovendo A janelinha abre-se E o sol está aparecendo Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou Que legal E por último, para encerrar nosso momento de músicas Vamos cantar mais uma musiquinha Aquela musiquinha das três palavrinhas Quem já aprendeu? Vamos cantar? Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Vamos de novo Vamos de novo, porque ela é bem pequenininha Vamos lá Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Deus é amor Que legal nossas músicas, não é? Vamos sentar todos No nosso lugarzinho de estudo Maternal três Pega o seu livro de Natureza e Sociedade Senta aí que já vamos ter nossa aula E agora, maternal dois Pega o seu livrinho Certo? E deixa ele ao lado Vamos continuar vendo Maternal dois A vogal Que vogal é essa? Te apresentou Que vogal? Vogal U Fala aí Vogal U Ela desce Faz uma curvinha e sobe Vogal U Olha aqui o nosso cartaz O de quê? O de urso Olha só o nosso urso Que lindo Que lindo esse urso Olha a vogal U na barriguinha dele Lindo Agora Vamos para o quadro Fazer uma leitura Vamos lá Tia tem aqui Leitura Da vogal U Certo? U de quê? Olha esse nome Uva Uva Olha aqui a uva Este outro nome aqui Urubu 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 Olha o urubu aqui em cima Este nome Unha Unha Olha aqui a unha Tia fez essa aqui Não é o dele Aqui a unha Este outro nome aqui Urso Urso Olha o urso Muito bem Que este nome Um Olha o número um Um E o que é que todos estes nomes Têm em comum? Olha o que é que eles têm de comum Dá para vocês verem? Todos eles têm A primeira letrinha de seu nome U E eles estão aqui pintados As vogais U As primeiras vogais U Iniciais Estão pintadas Estão destacadas Aqui Para vocês verem Que todas estas figuras Iniciam com a vogal U Muito bem Agora vamos para a nossa tarefinha Abram aí na página 91 Página 91 E tem esta tarefinha Nesta tarefinha diz assim Diga o nome De cada figura E risca as palavras Que começam com a vogal U Vamos dizer o nome das figuras Vamos lá Esta figura aqui Está representando o que? Um Urso Fala aí Quantinha Urso Repete para o adulto Tá bom? Urso Esta figura aqui Está representando o que? Bolo Bolo Um bolo De aniversário Que delícia E esta outra figura? Deixa eu ver isso aqui E esta outra figura Está representando o que? Uva Uva Olha que uva Tão linda E na sua tarefinha Diga o nome De cada figura Você já falou Com o tia Não é? E risca as palavras Que começam Com a vogal U Quais são as palavras Que começam Com a vogal U? Vamos ver? Aqui Urso Começa com a vogal U? Sim Olha ela aqui Então vamos riscar Fazer um traço assim Riscou Esta palavra aqui Começa com a vogal U? Bolo O movimento dela é Desce Faz a curvinha E sobe Não O movimento dela É outro movimento Então a gente não risca Vem aqui para esta palavrinha Tem o nome Uva Uva Começa com a vogal U? Sim Olha ela aqui Desce Faz uma curvinha E sobe Então vamos riscar também Muito bem Então qual foi a vogal Que o Marteral 2 estudou? Vogal U E o nome das figuras Da sua tarefinha? Urso Bolo E uva Quais são os nomes Que você vai riscar? O nome Urso E o nome Uva Tá bom? Muito bem Você vai Riscar aí E pode ver Bem lindo Certo? E também pode falar aí Para a mamãe Palavras que você lembrar Como Urso Urubu Quais foram as palavras Que tia falou aqui Você lembra? Fala aí para a mamãe Tá certo? Fica aí Que tia vai montar A tarefinha do Maternal 3 E já tem nossa música Pronto Tia já organizou aqui A tarefinha do Maternal 3 Que nós vamos dar continuidade Aos meios de transporte Certo? Vamos imaginar Alguns Vamos lembrar Na nossa mente Alguns que usamos Vamos ver Na terra Ou tia tem que ser só na terra Não Tem o asfalto A terra que tia fala É o chão Certo? Chão do sítio Chão da rua Tá bom? Então O que nós usamos no chão? Usamos O carro A bicicleta Motocicleta Não é? E antes de tudo Ô tia O que são meios de transporte mesmo? Quem aí está lembrado? Que leva Pessoas E cargas De um lugar Para o Outro Não é? Muito bem Então Na terra usamos o que? Podemos usar Carro Motocicleta Bicicleta O ônibus Não é verdade? Muito bem E os outros que usamos No céu Sobrevoando Quando a gente vai para uma viagem muito distante Qual que podemos usar? Avião Helicóptero E na água? Quando vamos a um lugar para atravessar uma cidade De um lugar para o outro E tem que ser na água O que é que podemos usar? Se for perto Eu posso usar uma canoa Um barco Às vezes tem algumas praias Que tem uma ilhazinha Aí o que é que acontece? Vai no barco E vai para aquele lugar Nas praias também tem piscinas naturais Que para chegar lá Precisamos de um barco De um jet ski Tem pessoas que vai Não é verdade A lancha Então olha quantos Meios de transporte Entenderam? Então Tia trouxe aqui para vocês Alguns exemplos Certo? Dos nossos brinquedinhos E que eles estão representando aqui Os meios de transporte Então esse aqui O que está representando? O avião O avião vai onde? No ar Ele é o que? Aéreo Vamos classificar eles aqui Aéreo No ar Esse aqui está representando Qual o meio de transporte? O carro que vai no chão Na estrada E esse aqui Ele é o que? Terrestre No chão Na estrada Ele é o que? Terrestre E esse aqui está representando Qual o meio de transporte? O navio Que ele vai na água Certo? Levando as pessoas E as cargas Na água Muito bem Muito legal estudar Sobre os meios de transporte Não é? Olha só Vamos pegar o nosso livro De natureza e sociedade Tá bom? E abrir na página Quarenta e seis O adulto vai abrir aí pra você Quarenta e seis E você vai ter essa tarefinha Que diz assim O carro O carro é um dos meios de transporte Terrestres Ele se locomove na terra Na terra A tia já explicou Não precisa ser só O chão de terra É na terra No asfalto Certo? Na rua Da nossa casa Tá bom? Circule Os meios de transporte Terrestres E pinte o caminho Que eles poderão Percorrer Olha só Vamos ver Quais os meios de transporte Terrestres Que temos aqui Aqui o caminhão O caminhão Que traz as cargas Não é? Muitas coisas Alimentos Tem caminhão também Que traz alguns bichos Alguns animais Não é? Então O caminhão Ele é de onde? Onde é que a gente vê O caminhão se locomover Na terra Então ele é terrestre Então vamos circular O caminhão Muito bem Agora aqui O carro O carro Muitos de vocês usam Para vir para a escola Não é ir para outros lugares também O carro Ele se locomove Onde é que nós vemos Ele se locomover Na terra Então ele é o que? Terrestre Circula o carro Essa próxima figura aqui É um helicóptero Nós vemos helicóptero no chão Se locomover no chão Não Onde é que ele fica? No ar Ele é aéreo Então não vamos circular Aqui temos outra figura Uma canoa Essa canoa Nós vemos no chão Ou no ar Não Onde nós vemos? Na água Essa canoa Podia estar aqui Na água Ela é aquática É um transporte aquático Então também não circulo E por fim Esse desenho aqui É uma motocicleta Ou moto Como nós falamos sempre Essa moto aqui É o que nós vemos Ela se locomover Muito bem Na terra Então A motocicleta Ou moto É um transporte o que? Terrestre Vamos circular Isso aí E diz o que não Nossa tarefinha Circula os meios de transporte Terrestres E pinte o caminho Que eles poderão percorrer Aí você vai ter O seu caminho Certo? Tia vai iniciar A pintura aqui Só para você ver onde é E você vai pintar aí Tá bom? Assim ó Você vai pintar Pode pintar Esse caminho de marrom Para dizer que é a estrada De um sítio Certo? E você vai pintar Todinho Porque diz aí Para você pintar Com o seu lápis Na verdade Não diz Mas sempre Nós pintamos Com os nossos lápis Então você vai pintar Todo o caminho Que esses transportes Podem percorrer Tá bom? Que eles podem Se locomover aqui Ok? Muito bem Feito a tarefinha Na página 46 Você vai virar Para a página 47 E diz assim Vamos cantar E nós vamos cantar Essa música Vamos aqui ver Diz assim Aviãozinho lá no céu Não para de voar Passageiro aqui na terra Não para de cantar Olha o avião No alto vai, vai, vai Aqui no chão, chão, chão Ele não cai Ai, ai Que legal Temos aqui A imagem de quê? Do avião E diz aqui O avião É um meio de transporte O quê? Muito bem Aéreo Que ele se locomove No ar Cante bem bonito Já cantamos Se você aprendeu Pode cantar aí E depois Cubra os pontinhos Para formar o avião Tia Igreja começou Aqui para mostrar a vocês Tá bom? E você vai cobrir Os pontinhos que tem aí Vamos cobrir E vai terminar aqui De cobrir Em cima dos pontinhos Tá certo? Vai ficar bem lindo Pronto Pronto Tia Igreja Terminou de cobrir aqui E você Vai cobrir aí O seu avião Os pontinhos Do seu avião Tá bom? Se você não Tiver vendo aqui Aí você olha No seu livro Certo? E você vai cobrir Os pontinhos Para formar O avião Certo? Depois que terminar A página 47 Você vai virar E vir para a página 48 E ela diz assim O navio se locomove na água Ele é um meio de transporte aquático Na água Aquático Ajude o navio a atravessar o mar Pinte a água por onde ele vai navegar Tia vai pegar aqui um lápis Certo? Um lápis Qual é a cor da água? Azul Então você vai pintar aqui Certo? Você vai pintar aqui Onde está essa parte branca Para ser o mar Tá bom? Você vai lá E vai pintar Com o seu lápis Aqui como está clarinho Tia vai mostrar aqui Vai iniciar também aqui Você vai pintar Certo? Pinta aqui E assim Você vai completar Até o final Olha Sem deixar O branco Do papel Certo? E vai pintar Até o final Ok? Então Quando você pintar Todo O navio Ou melhor Toda a água O mar Para o navio navegar Que diz Vou ler de novo aqui Ajude o navio A atravessar o mar Pinte a água por onde ele vai navegar Então ele vai navegar aqui Você pode pintar Aqui nessa parte branca Tá bom? Muito bem Feito isso Finalizamos a nossa aula de hoje Finalizamos também a nossa semana Amanhã vocês Maternal 2 Maternal 3 Terão aula com Tia Vivi Aula de música E aula com Tio Jorge De educação física Tá bom? Vamos cantar A nossa musiquinha Muito bem Você está de parabéns Que legal Você é sensacional Muito bem Meus amores Um ótimo fim de semana E até a próxima semana Tchau Tchau